Estão pedindo Honda Fit? A 4F Motors está comprando e está oferecendo esse lindo Fit 1.5 CVT automático flex top de linha UE XL. É isso mesmo! Honda Fit é um carro cobiçado pelos brasileiros. É tipo de um carro que todo mundo quer fazer a aquisição do automóvel. Por quê? Bonito, espaçoso, charmoso, pouca depreciação na revenda, carro super econômico, um carro que tem uma tecnologia indiscutível. Principalmente o câmbio dele, que é o melhor câmbio do mundo, na minha opinião, é o câmbio CVT. Você não sente a troca de marcha, certo? E esse Honda Fit aqui... E esse Honda Fit é um carro que tem 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 um carro Se inscreva no canal. 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 Eu me chamo Daniel. Obrigado.